Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. O governo de Santa Catarina decretou hoje estado de calamidade pública devido à passagem do ciclone. Foram registrados prejuízos em mais de 150 cidades. E o decreto deve facilitar o acesso a recursos para ajudar na reconstrução. À medida que as horas passam, a quantidade de cidades afetadas pela passagem do ciclone só cresce. Já são 152 municípios com consequências dos ventos. Mais da metade do estado. Em alguns bairros do norte de Florianópolis, a energia ainda não voltou, mais de 40 horas depois. Nós estamos se virando, nós estamos levando para os amigos, onde que já tem luz, né? Que nós temos dois dias sem energia, quase, quase três já vai fazer. E não temos nenhum retorno. Quando chega, o que devemos fazer? Governador Celso Ramos, por exemplo, estima que sejam necessários 100 milhões de reais para a reconstrução. Nessa sexta, o secretário nacional de Defesa Civil estará na cidade para avaliar os estragos e definir um plano de ajuda. Algo que o estado aguarda com expectativa após decretar situação de calamidade pública. A medida busca agilizar a vinda de recursos para a recuperação dos prejuízos. Com isso, nós vamos agora fazer contato com os municípios para que eles ainda continuem enviando as informações dos danos. Agora estamos na fase da assistência humanitária. E depois vem a questão da reconstrução, que daí tem que se fazer uma avaliação pormenorizada em cada estrutura pública que foi afetada, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Além da doação de 30 milhões de reais da Alesc, o Fórum Parlamentar Catarinense, composto por senadores e deputados, também se comprometeu, durante uma reunião virtual, a enviar auxílio para o estado. Já com a chegada, na noite de hoje, do secretário nacional da Defesa Civil, amanhã nós vamos ir em loco, em alguns municípios, fazer o reconhecimento dos danos causados pelo ciclone. E o objetivo é um só, diminuirmos a burocracia e fazer chegar o mais rápido possível recursos para a reconstrução das nossas cidades. Esse decreto ajuda, ajuda muito, porque facilita as aquisições de material, para ajudar a recuperar casa de pessoas extremamente carentes, empresas que perderam toda a condição de funcionalidade, de trabalho. Então o decreto vem em boa hora e é de grande importância.